Elis Mek tá na casa Elis Mek tá na casa, bro Canta cena Lava dragão, yeah Sexy gamo, blá Bandidagem Vida canta leve bandidagem Bandidagem Cunha de n**** bandidagem Bandidagem Na street n**** bandidagem Bandidagem Vida canta leve bandidagem Bandidagem Cunha de n**** bandidagem Bandidagem Na street n**** bandidagem Bandidagem Vida canta leve bandidagem Oh no Vida canta leve bandidagem Mano sabe gols e tem coragem Moving on e te killing a vantagem Killing a vantagem Pena porta pa não sobrevivir Leve duro pa bupudir indi Cod desisti, a vida é difícil Vum tem que insistir na bandidagem La que nota vive Vida chica dia de não desenvolve Kick 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 Rupo de colo e polis Pa me kill é tipo nepe Nani adianta encata topo Abosu de fêmea Abosu de fêmea Abosu de fêmea Rola um gata pano smoke Goste miste e fica gude Nigga sumi se tu chama polis Nani adianta encata topo Nani adianta encata topo Nani adianta encata topo Abosu de fêmea Senti ganho de fêmea Lava de um pego passe Nessa historinha que bego maia Gabro e gira em fumo Que corso em te ta com bro Precupação e caco sumo Se bich com miste contang Prara eu assumo Se vomito tamo rico fumo sumo Se fome eu caco e burro A mente a vive e vida fixe Não lembrau nota subi sem deixe Tu do madafaka mexe Nota pisalto que te xixe Esmaque o gamble Girapaz Essa hora de minha pussy A ossina o dia de manso Para um beque com o saco cusse Pesulinha nega na via Entende a minha firma nas tris Tu do minha gangue vicia Engajo capurica ueij Bandidagem Fira canta leve bandidagem Bandidagem Cunha de nigga é bandidagem Kikikik bandidagem Cunha de nigga é bandidagem Bandidagem Vida canta leve bandidagem Bandidagem Cunha de nigga é bandidagem Bandidagem Nas sweet nigga é bandidagem Bandidagem Vida canta leve bandidagem Kikikikik Vida canta leve bandidagem Tudo que não é bem falou iré lidari Não dá ficha ganza me cuidar Não tem alto nível escolaridade Esse nha consumi Nsibu com a Cibi Comanda para vencer o novidade Eles meco esse game Nes curida mete nitro um burro e forcidade Pequena com fica galão de nigga e menoridade Nes trinta usa máscara para coxar cañer de entidade Se enerva nda faz 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 nda brutalidade Por enquanto só vivo nda vive nda vive nda vida de forma de bandidagem Sex Gangs Bandidagem Vida canta leve bandidagem Bandidagem Cunha de nigga é bandidagem Kikikik bandidagem 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 Vida canta leve bandidagem Bandidagem Cunha de nigga é bandidagem Bandidagem Na sweet nigga é bandidagem Bandidagem Vida canta leve bandidagem Cunha de nigga é bandidagem Niga é signa live Bandidagem Bande canto leve bandidagem Cunha de cirana diabLife Cunha de migga é só Cunha de viagens Anyaute 印 M sehen Elis Mak doing na casa Obrigado.